Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre a vida em movimento na TV Transporta Brasil. E como vocês podem ver, nós estamos na FENATRAN, direto do SPX, aqui em São Paulo, curtindo essa feira depois de tanto tempo, tão esperada, né? E a gente está na frente do grande lançamento, um dos grandes lançamentos da EVECO para o mercado de 2023 de caminhões, que é a família S-Way, que chega ao Brasil, chega para ser fabricada em Sete Lagoas e com uma série de produtos e serviços atrelados a ela. E é por isso que a gente está falando hoje com o Daniel Moreira, que é responsável pela venda de serviços ao cliente da EVECO, porque ele suporta o pós-venda desse caminhão aqui. Daniel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui com vocês, clarecer e explicar para o seu público o que são as soluções desses serviços. Com certeza, muito obrigado. E a primeira coisa que a gente quer falar, claro que a gente vai fazer um vídeo sobre o produto, vocês vão conhecer os detalhes, mas hoje vamos falar sobre serviços. Primeira coisa, esse produto aqui chega ao mercado brasileiro conectado online, né? Explica para a gente. Completamente conectado, 100% do veículo do S-Way está saindo conectado de fábrica, com todas as soluções embarcadas já disponíveis para o cliente. E a gente sabe que o pessoal tem diversas opções de serviços conectados para os caminhões. Quer que você explicasse como que funciona a tecnologia do S-Way? A gente sabe que não é uma solução que eles pegaram um módulo externo e puseram no caminhão, não. É uma solução proprietária da EVECO que foi desenvolvida pela EVECO para esse caminhão. Explica para a gente como é que funciona. Exatamente, Léo. É uma solução proprietária, originária, EVECO, feita especificamente para as condições brasileiras e para o veículo S-Way. O que isso traz de vantagem? Justamente toda análise específica do S-Way. O objetivo nosso com a conectividade do S-Way é trazer a maior quantidade de soluções, dados possíveis, para que o cliente, que a gente contribui o máximo para a operação do cliente. Então, quais são as características que a gente tem? Justamente a avaliação de comportamento do motorista online, ele tem uma avaliação já da viagem que ele está fazendo, notas específicas para cada estilo de condução dele, para que ele possa melhorar ao longo da viagem. Os dados de telemetria, de consumo, de comportamento de condução, frenagem em busca, todas essas características, essas análises que a gente tem de mercado, a gente aprimorou com a análise de condução do veículo. Ou seja, galera, o caminhão é inteligente, ele é conectado na internet e o painel dele vai dando dica, vai ensinando o motorista a tirar o melhor desse equipamento. E olha, é um negócio que está virando tradição no mercado brasileiro e a Iveco está trazendo a solução dela também, porque com essa parametrização eletrônica do comportamento do motorista, do modo de dirigir, é possível você fazer um sistema de premiação do seu motorista, elevar o nível da sua equipe de frotista e também conseguir render mais e deixar o motorista mais feliz. Dá até para fazer uma competição saudável entre a galera e todo mundo elevar o nível, né? Exatamente, exatamente. Como a gente tem essas notas para cada estilo de condução, fica muito mais fácil para o programa de bonificação da empresa fazer essa gestão de pagamento de bônus para aquele motorista que traz uma melhor performance de consumo, por exemplo. É, o patrão fatura melhor, a galera fatura melhor também, fica mais feliz e no final do dia tem mais carga transportada e todo mundo fica mais feliz porque com a ferramenta dessa aqui não dá para bobear, né? Tem que utilizar da melhor forma possível. E vamos lembrar vocês que o S-Way está chegando ao Brasil, mas não é só uma versão não, é diversas versões. Ele está chegando com o motor Cursor 13 de nova geração Euro 6 movida a diesel, mas ele também está chegando com o programa Natural Power da Iveco, que são os caminhões movidos a gás. Vou perguntar aqui como é que é nessa questão do pós-venda, porque a Iveco tem diversos pacotes de manutenção para o S-Way e tem algumas diferenças aí no diesel, no gás. Explica para a gente como são esses pacotes. Exatamente, Léo. Nosso pacote de manutenção, nosso plano de manutenção, ele é baseado no custo operacional da aplicação. Como você bem disse, tem a diferença do gás para o diesel. O comportamento do veículo, do motor, a gás é diferente do diesel. Então, isso influencia e impacta justamente na mensalidade que o cliente paga. E a Iveco tem diversos pacotes de manutenção quando o cliente vai comprar esse caminhão. Explica para a gente quais são, que tipo de pacotes estão e quais são. Estavam me explicando que tem um como se fosse um plano de saúde para o caminhão, totalmente completo. Explica para a galera aí. Isso, Léo. A gente tem seis tipos de plano de manutenção. Desde o básico até o completo, onde ele cobre não só os pacotes de manutenções preventivas, como também corretivos. A gente tem o placote básico, o pacote essencial, que ele se desdobra em PowerTrain, essencial plus, que é praticamente toda a cobertura de extensão de garantia, de itens cobertos para garantia, nas modalidades flex, que é pagar de acordo com aquilo que ele usa, por conta do monitoramento da telemetria. A gente tem condições de fazer a cobrança de acordo com aquilo que ele anda, que ele percorre. E o completo, idem, com cobertura de preventivas, corretivas. E esse, o completo, tem uma especificidade muito legal que ele pode configurar conforme a aplicação dele. Por exemplo, se ele tem uma operação que quebra muito o para-choque, ele pode pedir três trocas de para-choque, três retrovisores, quatro, conforme a necessidade dele. Esses são os pacotes de plano de manutenção. Os pacotes de soluções, que são os pacotes, é um combo que a gente está chamando entre todos os serviços Iveco, desenvolvido de acordo para cada necessidade do cliente. Por exemplo, a gente tem três pacotes que a gente está lançando agora, esse primeiro aumento com essa, que é o pacote de solução disponibilidade, onde é um conjunto de soluções voltada para manter o veículo o mais tempo possível rodando. Então, a gente desenvolveu os serviços e soluções para que o veículo volte mais rápido para a operação. O pacote de TCO, que é voltado para otimizar o custo de vida do veículo. Então, isso está muito, cada dia mais em evidência por conta dos custos que a gente tem visto aí aumentado absurdamente. Então, isso tem feito muita diferença no transporte para o operador. E o nosso pacote Top Care, é o nosso pacote Premium, que ele cobre desde hospedagem, alimentação e translado em caso de imobilização no veículo. No nosso caso, se o veículo tiver algum problema, chega o guincho, leva o veículo para a concessionária e o táxi para levar o motorista para o hotel. Enquanto o concessionário faz o diagnóstico, o motorista fica no hotel, a gente paga a hospedagem e a alimentação. Até três dias. Se o concessionário disser, ó, daqui a três dias fica pronto, ele fica no hotel. Se o reparo eventualmente durar mais do que três dias, a gente manda o motorista, por exemplo, para a operação dele, para a casa dele. E dentre outras diversas facilidades desse pacote. É praticamente um plano de saúde para o veículo e para o motorista. É um plano de comodidade que a gente está chamando. Viu só, galera? Viu você aí, motora? O seu patrão comprar um S, o Daniel Moreira vai cuidar muito bem de vocês, a Iveco vai cuidar muito bem de vocês. E lembrando que a Iveco está fazendo um trabalho de expansão da rede. E isso é muito importante também para que vocês tenham mais pontos de apoio, né? É um trabalho que a Iveco tem feito com bastante intensidade nos últimos anos e agora já chegando aí perto das 100 unidades, né? Exatamente. Então, quase com 100 unidades. A capilaridade da rede é fundamental para a nossa agilidade. Problema todo o veículo tem, todos têm problema. O mais importante é o quão rápido a gente consegue voltar esse veículo para o campo. E a capilaridade é fundamental nesse aspecto. Isso mesmo. E para a gente fechar esse papo de pós-venda, vamos lembrar também que a Iveco conta com centro de distribuição de peças em Sorocaba, com milhares e milhares de itens. Ele estava me contando aqui, ó, aqui é rapidinho, se você precisar aí de um item just-in-time, um caminhão que está parado em algum lugar aí do Brasil a fora, vocês conseguem agilizar rapidão para o Iveco aí voltar a rodar, né? Exatamente. A gente reformulou, a gente tem toda a nossa estrutura disponível em Sorocaba, cada vez mais ágil, justamente para suportar todos os nossos dealers no Brasil, para ter essa agilidade e voltar o mais rápido possível com o veículo para a operação. E agora que a família aumentou, vai ter mais peça lá, né? Muito mais, muito mais peças. Não só peças, como acessórios para deixar o veículo cada vez mais estiloso aí nas estradas. É, e você que transporta o Brasil de verdade, não se esquece de deixar aquele joinha que ajuda demais o nosso trampo, de se inscrever aqui na TV Transporta Brasil, se não for inscrito ainda, e de acompanhar os nossos conteúdos aqui, ó, no transportabrasil.com.br. A gente continua aqui na Fenatran, a gente vai continuar também cobrindo as novidades da Iveco, tem caminhão a gás, tem daily elétrica, e olha só, galera, tem a daily também, com câmbio automático, que é uma grande novidade para o mercado. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus